É um programa cidadão premiado de grande importância aqui para o município de Santo Anjo, visto que a gente está pregando aqui pela concorrência legal do nosso comércio, incentivando o nosso comércio para que todos emitem nota fiscal. Também que a gente proponha através de projetos pedagógicos em nossas escolas, repasse o conhecimento do que são os impostos, os tributos, aonde eles são aplicados e como a população pode fiscalizar o poder executivo na aplicação desses recursos. Em especial, a nota fiscal é uma fonte muito importante de captação de recursos do município, visto que os tributos federais, estaduais e municipais aqui no nosso município, são praticamente iguais. Portanto, é 33% de tributos municipais, 33% dos tributos estaduais e 33% dos tributos federais. E desses, dessa parte dos tributos do Estado que vem para o município de Santo Anjo, a grande maioria é através do retorno do CMS. E o retorno do CMS, então, ele vem do pedido da nota fiscal. E o município de Santo Anjo, só em propor um programa que nem esse, que o município está propondo, a gente já aumenta aí no plano de incentivo tributário e o plano de integração tributária, 0,5% no seu retorno do CMS, que dá em torno de 200 mil por ano ao município de Santo Anjo. E a gente espera alcançar muito mais através do aumento de notas fiscais do nosso município e com isso a gente vai poder prestar um serviço ainda melhor à nossa qualidade, é na iluminação pública, é no tapar buraco, é nas nossas quase 6 mil crianças que temos nas escolas, é os 1.800 quilômetros que nós temos de estradas no interior, é os nossos postos de saúde, é o dinheiro que vai para o remédio, vai para a UPA e a gente precisa, então, de aumentar as nossas receitas e o CMS é muito importante para isso. Agradeço aqui a colaboração e o empenho de todos os santangelenses ajudando o nosso município, a capital das missões de ser cada vez maior. o programa de educação fiscal, que vai partir da nossa escola, com vários professores e diretores aqui de escola, onde vai ter um projeto pedagógico de educação fiscal para os nossos alunos, 7º, 8º, 9º ano, que é a parte da educação do município. E eles também se atualizam na questão tributária, por que tem a rota, para onde vai os impostos, que haja toda uma educação no nosso município em relação aos tributos e aos recontregados de todas as secretarias para a nossa cidade. Então, o objetivo hoje é a gente fazer uma reunião técnica, quero agradecer aqui em nome do secretário Goiás, principalmente do Eliseu Morim, funcionário aqui da prefeitura, que Morim que praticamente elaborou todo o projeto junto lá com Jorge Toneto, quando a gente surgiu a ideia desse projeto. Só por a gente ter um projeto desse, de cidadão premiado, a gente já ganhou um plus no nosso índice de retorno do ICMS para São Jorge. Só em ter um projeto. E a gente sabe que hoje os recursos que vem chegam ao município, é praticamente ali, né, Morim, um terço, o riudo dos tributos municipais, um terço, o riudo dos tributos estaduais e um terço dos tributos federais. E desse um terço dos tributos estaduais, grande parte, grande maioria, ele é o riudo do ICMS. Então, eu já estudei até em palestras, acho que eu achei até um pouco exagerado essa situação, né, acho que nós não precisamos chegar tanto. Mas as pessoas falam que quem não pede nota não pode pedir serviço público de qualidade. Acho que não precisa chegar tanto a esse ponto, tá? A gente também tem outros meios, né, de cada vez melhor garantir um serviço à nossa comunidade. Por isso que a prefeitura, ela é uma grande prestadora de serviços, tá? Ela administra os recursos, o dinheiro de todos nós, né, que devolve isso em prestação de serviço. Então, eu não quero me alongar, quero parabenizar a todos que colaboraram com esse projeto. A Câmara de Vereadores, que já aprovou o projeto o ano passado ainda, tá? E todos que colaboraram e ainda vão colaborar com esse projeto e com certeza vai trazer grandes benefícios em todas as áreas aqui do nosso município. Muito obrigado. Então, como o cerimonial aqui é simples, né, e a gente quer fazer algo mais técnico, vamos passar direto pro Morim, pro Morim fazer então, com esclarecimento do programa, tirar as dúvidas dos senhores e das senhoras, né, pra que a gente possa, então, tá? Oficialmente lançada a campanha, apesar que já teve premiação, né, a gente entregou, foi terça ou quarta, não, ali? Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira a gente entregou alguns cheques. Cheque é grande, né, o valor, a mais é pra estimular mesmo. Grande abraço. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Então, como a nossa reunião é uma reunião de trabalho, é uma reunião técnica, é uma reunião pra dar conhecimento do que é o nosso programa de educação fiscal. Nós temos em torno de 15 lâminas aí, rapidinho, em torno de 25, 30 minutos, nós vamos passar essa proposta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.